Olá pessoal, bem, então agora que eu estou de férias, né, estou dando início a uma sequência de passeios aqui na ilha de São Miguel e hoje eu estou começando pelo viradouro Santa Iria, Ribeira Grande, vai! Aqui na lagoa Açores, cidade mais abaixo aqui, lugares mais lindos de Portugal, dos Açores, o clima hoje está um pouco fechado, o tempo está um pouco fechado, mas eu espero que vocês tenham aí uma boa vista É um lugar de beleza natural, no verão temos aqui um céu sempre azul, muitas flores, é um lugar de pastagem, é um lugar que é uma ilha vulcânica, é um local que mais acontece sismos, pequenos terremotos aqui na ilha de São Miguel, aqui na região norte Mas não está boa Pessoal, está vendo esse ponto aqui? Aqui é feito os cozidos da Furnas, eles fazem um furo, um buraco de mais ou menos um metro e meio no chão Colocam dentro do buraco uma panela com batata, cenoura, repolho, couve, carne de porco, carne de vaca, carne de frango, chouriço, que é linguiça aí no Brasil Colocam numa panela, amarram, colocam dentro do furo do buraco, colocam uma tampa de madeira, depois eles jogam terra por cima E depois de cinco horas está pronto o cozido das furnas, que é cozido ali nas caldeiras E qual o preço? Geralmente as pessoas, as famílias pagam uma taxa pequena para deixar ali e vão para as praias, vão fazer piqueniques E os restaurantes da região colocam ali, e lá fica um funcionário do governo para estar coordenando os horários, para estar coordenando a sequência dos cozidos Tem pessoas que vêm para cá às cinco, seis horas da manhã, deixam cozido e depois eles vão passear na ilha Estamos aqui na fábrica de chá Correana, a única plantação de chá da Europa Temos aqui um chá disponível, as pessoas vêm conhecer a fábrica e elas podem experimentar o chá gratuitamente, ok? E daqui a pouco nós vamos mostrar vocês aqui, vem um pouquinho aqui comigo E não esquecendo da gorjeta Aqui tem algumas máquinas que o pessoal seca o chá, separa as folhagens do chá E mais à frente aqui temos um local que as pessoas podem comprar o chá, as lembranças daqui do chá Correana, ok? Continuamos aqui na fábrica do chá Correana, temos aqui as lembranças, recordações, cartão postal em São Miguel Uma ilha maravilhosa Temos aqui também Licores regionais, quem gosta de licor, aqui é uma terra espetacular, licor de maracujá Ananás, que no Brasil é conhecido como abacaxi Licor de anis espetacular Mais uma aqui Mulher de cap... vinho, não dá pra ler o nome, tô ficando um pouquinho sério, né? Vinho abafado Temos aqui as compotas regionais, são maravilhosos Aqui é de mel Temos aqui várias lembranças Sabonete Sabonete E tem também, que tá mais ali ao fundo, dá pra mostrar os biscoitos regionais Chá preto, borneado Não, Luciana, vou dar a cara, vou dar a mão e vou dar a cara fora Hã? Então vou meter a boca logo Então gente, água, gasosa Essa aqui é naturosa Gasosa Isso é sensacional demais Vamos ter outra ponte ali ó Temos uma ou duas pontes Um pouco diferente Essa aqui não é boa não É fria Caldeira das Furnas Temos ali uma demonstração Só bem lembrar, nós estamos dentro de uma gradeira vulcânica Essa cidade está dentro de uma gradeira vulcânica E ali está a demonstração da caldeira grande Onde se cozinha o milho Que é aquele ponto que nós mostramos lá de cima Lembram? Sim, são salvos numerantes, numeradores, né? Como se diz em cada região E essa água deve ser mais ou menos a quantos graus? Muito quente Estamos aqui de frente pra caldeira do Asmodel Com a água Simplesmente com uma temperatura a 90 graus Gente, olha que lugar incrível A sensação é indescritível Jair, tem alguma coisa pra acrescentar? Não, não, tá bem... Bem, gente, então vamos lá Continuando aqui nas furnas Continuando Eu queria que vocês também ouvissem O som que está saindo aqui Desse buraco aqui Da caldeira Caldeira Depteiro Botelho Botelho Tenta ouvir o barulho da água Que está abaixo da terra Gente, isso é maravilhoso Acho que eu nem vou dormir a noite Tá filmando? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui Eu nunca na minha vida Já visitei 14 países Inúmeras cidades E eu nunca me senti tão maravilhada Nenhuma das minhas viagens Esse lugar é simplesmente Incrível O que aconteceu? 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 De funcionamento O que aconteceu? É ali... Só que eu acho que o ability Que faz tipo 39º Agora a gente vai deslizar a chica ponte Maravilhosa A gente tem que dar uma opção da energia Maravilhosa Maravilhosa Jovem Maravilhosa Maravilhosa Legenda por Sônia Ruberti